Não venha a me impor regras em minha vida Dizendo o que devo e não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raio do dia A hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raio do dia A hora que der eu vou ter sua companhia A hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor